A dica que eu dou para você escolher uma boa maçã, seria uma casca dela, observar a casca dela, observar se ela não está amassada, se ela não tem entrada de bichos, que seriam os furinhos, entendeu? Muito mais importante seria observar o talo dela. O talo dela tem que estar assim, meio verdinho, porque você mostra que é uma maçã fresquinha, entendeu? Se ela estiver muito seco, o talo, já é uma maçã já passada, já cansada de geladeira. Esse é um exemplo de uma maçã que não tem qualidade, seria aqui, ela está amassada, o talo seco, tem entradas para fungos, bichos, entendeu? Isso aqui é uma maçã que não indica para você estar levando. Nós temos aqui a maçã gala, a maçã fuji e a maçã argentina, que é conhecida como maçã red. A maçã gala, ela é utilizada muito para crianças, assim, levar para comer, porque ela é macia, molinha. A maçã fuji, ela é mais azedinha, crocante. E a maçã red, ela é ótima para colocar na salada. E também temos o quê? A maçã grasmite, que é a maçã verde, que também é muito utilizada em saladas. Outra dica que eu dou é como armazenar a maçã. A maçã, ela não é boa ficar na fruteira. Por quê? Na fruteira ela vai perder a cor, vai perder o sabor, o talo vai ficar seco, entendeu? O mais importante é você armazenar ela dentro da geladeira. Aí você vai ter uma maçã fresquinha, um talinho perfeito. Perfeito.